Olá, o programa Cordas que Falam está no ar para trazer para você músicas genuinamente brasileiras. O programa tem como base musical o grupo instrumental Cordas que Falam, atualmente formado por Saraiva no bandolim, Lucas no violão sete cordas, Guerreiro no violão seis cordas, Luiz José no cavaquinho e Fernando no pandeiro. Os dois homenageados de hoje são Jacó do Bandolim e em seguida as cantoras Elisete Cardoso e Ademilde Fonseca. Os intérpretes serão o bandolinista Jorge Cardoso e a cantora Fabiana Paim. O carioca Jacó do Bandolim nasceu em 14 de fevereiro e não teve professor de música, foi um autodidata, raramente saía às ruas, preferia ficar na escola ou tocando bandolim em casa. Pé de Moleque, choro composto por Jacó do Bandolim na década de 1950, é um choro com o nome do doce que era muito apreciado pelo compositor e é o que nós vamos ouvir agora na primeira música de hoje. Música 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 E olha que maravilha, deixa eu levantar para conversar, já que o nosso homenageado é Jacó do Bandolim, fez aniversário dia 14 de fevereiro e estamos aqui com o presidente do Instituto Jacó do Bandolim, que é o nosso convidado de hoje, Jorge Cardoso. Como foi que surgiu o Instituto, como é que ele atua no país e você como presidente, um cearense, presidente ou é carioca, cearense, como é que é essa história? Conta tudo. Isso, o Instituto Jacó do Bandolim surgiu em 2002, nesse ano, agora no dia 14 de fevereiro, aniversário de Jacó, completou 20 anos de existência. O Instituto Jacó do Bandolim surgiu fundado com a saudosa filha de Jacó, Helena Bitancur, e de uma equipe de apaixonados pela obra de Jacó, como o bandolinista Adel Rian, como Hermínio Belo de Carvalho, como Sérgio Cabral, pai, e uma equipe de músicos maravilhosos. Então, o objetivo do Instituto Jacó do Bandolim sempre foi da preservação, da divulgação, da memória de Jacó do Bandolim, seu legado, seu arquivo, suas pesquisas, suas composições, enfim, a sua presença na música popular brasileira. Ele que, curiosamente, a gente não tem notícia de vídeos de Jacó do Bandolim. Então, o curioso foi... Mas tem foto. Muitas fotografias dele. Os vídeos que tem dele são vídeos sem som, simultâneos, vídeos muito curtos. Inclusive, em 2016, eu descobri um vídeo, juntamente com o Sérgio Prata, a gente compartilhou esse achado, e hoje nós temos mais essa riqueza, que é um pequeno vídeo dele tocando o bandolim, que dá para ver a técnica dele, embora seja um vídeo muito rápido. E foi nesse período que eu entrei no Instituto Jacó do Bandolim, a convite do Sérgio Prata. E, atualmente, no Instituto, nós temos a equipe reformada no Rio de Janeiro, eu aqui em Fortaleza. Então, eu tenho o Sérgio Prata, Paulo Mota, Rio de Janeiro, e o grande bandolinista, o nosso presidente de honra, Del Rian, que é o presidente de honra, que foi praticamente como se fosse um filho musical de Jacó do Bandolim, conviveu com o Jacó do Bandolim desde 1961 até 1969, que foi o ano do falecimento de Jacó. E o Instituto vem até hoje, em parceria com a Casa do Choro, no Rio de Janeiro, com a Luciana Rabelo, minha querida amiga. E aproveito para mandar um forte abraço para a equipe toda lá do Rio, pessoal maravilhoso, que eu sou fã também. Agora, quem é fã, quem está conhecendo, a partir de hoje, a obra do Jacó do Bandolim, quem já conhece, mas não sabia que o Instituto existia, pode ter acesso, seja através do meio virtual ou, em uma visita ao Rio de Janeiro, ir até o Instituto? Ótima pergunta. Nós temos a página do Jacó do Bandolim, jacodobandolim.com.br, nós temos as páginas do Instituto Jacó do Bandolim no Facebook, no Instagram, e também o canal no YouTube do Instituto Jacó do Bandolim, quer dizer, então nós estamos já atualizando essa nova fase nas redes sociais, aproximando gerações e mostrando as novas gerações. O Jacó que faleceu em 1969, ou seja, há 52 anos atrás, que completou seu centenário em 2018, e eu tive a honra de levar o bandolim dele pela primeira vez para a França. Toquei no bandolim dele, o bandolim de Jacó, na França, pela primeira vez, foi uma grande honra, foi dada essa honra pelo Instituto Jacó do Bandolim, que eu sou muito grato, e é uma grande honra, porque eu não sou só intérprete das músicas dele, mas poder também representá-lo institucionalmente, digamos assim, ao lado de uma equipe tão valorosa, para mim é uma honra. Pois, vamos continuar honrando e fazendo homenagens a Jacó do Bandolim. Agora a gente vai ouvir Pérolas, choro dedicado a Ioiô, amigo de Jacó. Um choro muito sentimental e que foi gravado para seu último LP, Vibrações, que foi no ano de 69? 67. Então, dois anos depois, ele vinha a falecer. Ele viria a falecer em 13 de agosto, uma quarta-feira. Vamos ouvir, então, Jacó do Bandolim louvar este grande compositor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais música popular brasileira e mais homenagens a grandes compositores e intérpretes aqui no Cordas que Falam. Temperos que viraram sabores especiais, um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Zérica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa? Não sobra um. Não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carrega a nossa paixão. Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado, sempre com melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Temperos que viraram sabores especiais, um jeitinho caseiro de fazer biscoitos. Os biscoitos Zérica alegram qualquer hora do seu dia. Tá na mesa? Não sobra um. Gostando com a cante, só um tio. Os biscoitos Zérica, produzindo com carinho. Não é apenas o meio de transporte, é o sonho de muitas pessoas. Não é só o nosso trabalho, carrega a nossa paixão. Nós da Vitória Veículos estamos há 20 anos no mercado, sempre com melhor preço e qualidade. São mais de 200 veículos no nosso estoque. A sua conquista está na Vitória Veículos. Estamos de volta com cordas que falam. Nossa homenagem, nesses primeiros momentos, é a Jacó do Bandolim. Mexidinha. Uma polca composta por Jacó em 1950. Segundo o autor, foi a primeira que ele conseguiu escrever a partitura. Porque antes tocava exclusivamente de ouvido. Então, vamos ouvir essa composição com cordas que falam aqui. Tchau, tchau. помощão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto